O Xandão acompanhou o Kleber que foi lá pra esquerda, olha o Rivaldo, golão pro Dagoberto, cortou até a chance de um golaço! GOLAÇO! Da Goberto! Do São Paulo! Se às vezes falta, em outros lances, sobra a técnica! Sobra a categoria! No passe do Rivaldo, a bola ajeitada, o drible do Leandro, a percepção de que Marco saia do gol! E um tapa preciso de categoria pro fundo do gol! Da Goberto, camisa 25, bata um golaço no estádio do Morumbi! O quinto gol do Dagoberto no campeonato brasileiro! O artilheiro do Palmeiras, na temporada de 2011, o Kleber que recebe essa bola aí! E a falta do João Felipe! Com o Marcos Assunção, bola vai lá pra dentro da área e o desvio! O GOL! O Henrique do Palmeiras! A bola perdedosa do Atenção! O desvio sutil do Henrique! Gola pro Fundo no gol! De costas pro gol, ele faz o desvio! Quando o Rogério ameaça ir... Um para o Palmeiras! Um para o São Paulo! Henrique, camisa 3!